O Samba Pega Fogo O Samba Pega Fogo O Samba Pega Fogo O Samba Pega Fogo E os brancos falavam de amor em suas canções E desta mistura de vozes nasceu o seu canto Brasil, minha voz entenecida já adorou os seus braços A expressão mais comovida das mais ardentes canções também Na beleza desse céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul Mas agora o seu cantor, meu Brasil quer escutar A prece da sertaneja, as ondas do rio mar Esse rio turbrilhão, entre seu vazio rojão, continente a caminhar No céu, no mar, na terra, canta Brasil Segura! Segura! Também na beleza desse céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul Mas agora o seu cantor, meu Brasil quer escutar A prece da sertaneja, as ondas do rio mar Esse rio turbrilhão, entre seu vazio rojão, continente a caminhar No céu, no mar, na terra, canta Brasil 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 No céu, na terra, canta Brasil Próximo dia, Próximo dia